O Giraldo Ponciano, já cantei por lá Feira Grande fica no cantinho Gente, gente, ele chegou! Tá todo gatão! Entra Marivaldo Vitor, o Agrest News vai começar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aí eu quero saber, tá todo mundo ligado? Tá todo mundo preparado pra mais um Agrest News 24 horas? O bonitão chegou! Filho da Dona Maria Viúva já está chegando aqui de olhos azuis Prontinho pra ficar com você em mais uma noiteada, trazendo as informações, trazendo notícias, trazendo o que há de melhor pra você que se liga da gente! É Marivaldo Vitor! A partir de agora, no programa Agrest News 24 horas! É o menino de papai, né? É, todo jeito todo! Tá certa a gravata! Pronto, então, ok! Tudo prontinho, vamos tirar o óculos, vamos trabalhar! O ecreio acabou! E vamos colocar no ar essa bagaça! O pessoal já estava pensando que a gente não ia chegar na hora certa, mas já chegamos! Pegamos o helicóptero, viemos rapidinho aqui e já está no ar o Agrest News 24 horas! E vai trabalhar comigo hoje, como sempre, a Dona Fernanda Pinheiro! Ao lado da Dona Ju, que já está por aqui também, está formada a equipe, sobre a coordenação, a direção-geral do Marivaldo Vitor II, o Marivaldo Vitor Leite, esse é o dois! Marivaldo Vitor Leite, no comando-geral do Agrest News! E para apresentar esse programa para vocês, já está eu, Marivaldo Vitor, o original, que eu já começo trazendo as manchetes do programa! Olha, mulher é encontrada morta dentro de casa, na zona rural de Arapiraca! Flamengo vence, é meleque com drama! Nos pênaltis e avança na Libertadores! Flamengo vence, ontem eu era, é meleque desde pequenininho! Oi? Era, mas deu errado! Mas vai ter mais jogo aí pela frente! Olha, rocando o terceiro batalhão de polícia militar, prende adolescente por tráfico de droga em Arapiraca! E na última notícia do programa de hoje, Polícia, prende suspeito de matar, vendedor de quebra-queixa em Piranhas, no sertão de Alagoas! É o Agrest News, 24 horas, trazendo os seus manchetes! É com você, Fernanda! Agrest News, o seu canal de notícia, entrevista, cultura e entretenimento! Apresentação, Marivaldo Vitor! Sou eu mesmo, chegando pra ficar contigo em mais uma noiteada, e graças ao nosso bom Deus, já estamos aqui para mais uma missão! Eu já começo o programa em tom de agradecimento, agradecendo a todos vocês que proporcionaram pra gente uma grande audiência ontem, e eu peço que você possa nos proporcionar também essa mesma audiência, que hoje possamos ter assim um programa interagindo com você! Você, meu amigo internauta, você de todo o Brasil, vocês aqui de Alagoas, o pessoal do Agrest, já comece a compartilhar, gente! Olha, não conseguimos alcançar os 420! Ontem parou em 418, eu fui dormir 3 horas da manhã, Fernanda! Eu falei pra Dona Ju, eu só vou dormir hoje quando a gente alcançar os 420 inscritos no YouTube! O quê? Não acredito! É, dá 3 horas da manhã, só 2 pra completar os 420! Aí hoje eu tô pedindo 12, pra ver se a gente passa pros 430! Tá bom? O Marivaldo disse que é um milhão pra ganhar uma placa desse tamanho, né? Um milhão de inscritos no YouTube! Exatamente! Tá pertinho de ganhar hoje! Olha, se a gente não alcançar isso logo, vamos fazer programa aqui de besteira! Né? Mostra a bunda! Falar besteira aqui, porque... Vai não! É? Ele não vai não! Porque os programas dos caras por aí, rapaz, é só de fleiragem! E parece que o povo gosta mais de se inscrever no canal que tem fleiragem! Não dá uma mulher pra mostrar os peitos aqui, mostrar a coxa, mostrar a bunda, né? Não vai não! Homem sarado com os peidão também, eu vou utilizar a camiseta, porque a gente vem de pedo, vem de gravata! Cara, não é ser jogador de zabumba, não! É o pessoal apresentador do Agrest News! Tá o quê? Não entendi! A gravata tá alinhada, tá certa? Rapaz, vocês têm que ter cuidado nisso, porque, olha, a minha imagem depende de vocês aí, eu não tô me vendo, né? Tá manchada a gravata, é isso que vocês estão dizendo, é? Meu Deus do céu, confere aí, porque senão... Foi a maquiagem? Meu Deus do céu, é cara... Olha, isso não é coisa de viado não, né? Vocês não estão botando coisa de viado na minha cara não, né gente? Botaram, já botaram... Exatamente! Botaram a tal do rapaz, agora botaram tal... Pó, botaram pó! Vai botar o que mais? Batom, rímel, esse negócio aí... Blanche? Meu Deus do céu, se amanhã souber do negócio deles, eu me viro viado! É mais disso aí, é pra ficar bonito assim, né? Então, olha, começa a compartilhar já aí, viu gente? Começa a morar pra gente, o programa... Compartilha, fala pros amigos, olha... O Agrest News já está no ar, e vamos dar essa força lá pro Marivaldo! Olha, o programa Agrest News, ele tem o patrocínio da Promorário, construtora e incorporadora... Sex, doçura, sex shop, talita calçados... Comercial União, Delta Max, secal, cipel, rimbopel e cantos modas... Giral Motos, também patrocina o nosso programa... A cabeleireira Ana Cristina, RW Locações... Locações de mesas, cadeiras, caixas térmicas... Pra você que vai fazer sua festa, então procura JT Diversões... Trabalho também com o patrocínio da Rinode... Que tem como consultor meu querido Jean Barbosa... Naraena, o provedor... PJ Graf, Gilvantec e Arafrute... Quero mandar um abraço pro meu querido Gilvã... E pra todos lá da família... Acompanhando o nosso programa... Muito obrigado pelo carinho da audiência... Salve, Gilvã! Um abraço aí pra você... Um abraço pra todos que fazem... A Rádio Cidade FM 99,5... E já acompanhando o programa... A Fabiana Gomes... O Valcinelli Rodrigues... Ele tá lá... O Valcinelli é cadeira cativa... Ele se encontra agora... Lá em Olho da Gorações... Com seus amigos... Acompanhando o nosso programa... Um abraço pra você Valnicélio... A Fabiana Gomes... O Antônio... Boa noite Marivaldo... Boa noite a todos aí do programa... A Neide Santos... O Valcinelli Rodrigues... Um alô aí... Pra os meus amigos... Aldo... Deoclésio... E o Bica... E também o Mestre Vandeco... Vamos bater palma aí pessoal lá do sertão... Alô Mestre Vandeco... Um abraço pra todos vocês aí... O Marquinhos Ribeiro... O Jack Silva Santos... Tá dizendo boa noite... E o Saulinho Menezes... Alô Saulinho... Obrigado pelo carinho da sua audiência... E em seu nome eu quero abraçar o seu Manuel da Água... Seu Manuel Alves de Menezes... Também a Dona Nen... Abraçar todos os seus irmãos... Em nome do Sérgio... Do vereador Salles Menezes... O Samuca... Em nome de todos vocês vai aqui o nosso abraço... O Valcinelli tá dizendo... Tamo junto parceiro... O Jack Silva... O Jack Silva tá dizendo... Manda... Manda uma... A... Madame Goretti gente... A Madame Goretti... Tamo sentindo muito sua falta... Pessoal... Procura muito... Pela Madame Goretti... Né Fernanda? Porque eu sou bonita... Eu sou bonita... Eu sou bonita... Eu tenho os olhos lindos... Né... Isso é porque eu vim naquele homem... Porque eu tenho muitos homens... Manda... Eita... Taca a gota serena... O Ivan Goretti... Um abraço... Vai ver só esse negócio aí... Um abraço pro Ivan... Também pro sócio dele... O Cícero Soares... Tá lá em Maceió... O Valcinelli... Alô pra minha esposa... A Danda... E a filha Stephanie... Alô dona Danda... Alô Stephanie... A filha do meu querido Valcinelli... A Rose Paula Oliveira... A Edna Vieira... O Rafael Tenório... O José Silva... Também está assistindo... A Suelen Siqueira... Alô Suelen... A Raquel Santos... A dona Leide Cecília... Tá lá no Cerrote do Japão... Lá na Fazenda... Ao lado do seu esposo... Ao lado de todos da família... A cumprir o nosso programa... Muito obrigado dona Leide... Que Deus possa abençoar a senhora... E todos aí da sua família... Um abraço pra todos vocês... No Cerrote do Japão... Alô Damião... O Roça... O Daniel... Ele está na zona... É... No interior da Bahia... Parece que é centro-oeste... Lá da Bahia... Lá na cidade de Luiz Eduardo Magalhães... Juntamente com... Os amigos... Acompanhando o nosso programa... Agora é que está dizendo... A Câmara... Não está focando no Marivaldo... Eu preciso saber disso aí... Não, aqui está... Aqui eu estou vendo... Cadeira aqui por lá... Tudo bem? Podrona aqui pro pessoal... Pode sentar... Eu estou... Pelo menos aqui... Entrega aqui pra dona... Pra dona... Pra dona... Pra dona... Dona Ju... Pode sentar aí João... Tá legal? Aqui... Tá bem viu... O... Muito próximo da Câmara... Não... Veja aí Fernando... Controla isso aí... O Joséano Rodrigues... O Joséano está lá em São Paulo... Também eu posso vir até aqui... Não, Fernando... Agora se você não falar... Eu tenho que perguntar... Eu mesmo responder... Oi... Aqui tá bom... Eu posso vir até aqui... É... A Denílza Salustiano... A Gorete Santa dizendo... Centraliza a Câmara... Fernanda... Tá tudo ok já... O professor Nunes Carlos... O nosso secretário municipal da educação... Obrigado viu professor... Secretário de educação e cultura do município de Giraldo Bonciano... Acompanhando também o nosso programa... O José Rodrigues... Boa noite... Eu José Rodrigues em Ribeirão Preto... Assistindo o programa... O Ribeirão Preto... Obrigado pelo carinho da audiência... A Eliane Melo... A Sofia Fete... O Dami Rossi... Estou em Luiz Eduardo Magalhães... É no Oeste Baiano... Ligado no programa Agrest News... O Afrânio Soares... Esse aí é Cadeira Capivo... Já está em Fortaleza... Acompanhando o programa Agrest News... Alô vocês aí do... Delta Max... Meu querido Afrânio... A Eliane Melo... Boa noite... Minha querida Eliane... Muito obrigado pelo carinho da sua audiência... A Maria Valkyrie Alves... A Jô Freitas... O Clessinho Cole... Clessinho Cole... Acompanhando também... A Eliane Melo... Está elegante meu amigo... Olha... Por favor... Está vendo aí Eliane... Todo o pessoal vê... Agora... Essa produção... É a produção... Deixou todo bonitão hoje... Está vendo... Valeu Eliane... Muito obrigado... O David Silva... Mando um alô aqui... No Bairro Torrões... A galera do Milho... Alô vocês do Bairro Torrões... O Clessinho Cole... Boa noite Marivaldo... Meu padrão... Boa noite a toda a equipe... Aline Barbosa... A Valdinei de Damasceno... Meu querido irmão... O Aline Barbosa... O Aline Barbosa... O Aline Soares... Fernanda... Arruma a gravata do homem... Boa noite... Gente boa... É só para mexer com a Fernanda... Porque está... Está tão telegante... O Adão Gomes... A Valdinei de Damasceno... Boa noite Marivaldo... O programa é top... O Gilvan Santos... Acompanhando o nosso programa... O Aline Soares... É... Ó... Está um movimento aqui... Volta a Goreta... Olha o Madame Goreta... Vem ler o signo do povo... O Madame Goreta... Pessoal... Está te pedindo aqui... Exatamente... É... É... José... José de José está lá na... Mata d'água... Também o Claudio Ivan... O Tiago Caetano... O Gilson Braga... Alô Gilson... Boa noite para todos... Que estão assistindo o programa... É... Mar Andrade... A... O José Batista... O Gilson Braga... Boa noite Marivaldo... Boa noite amigão... Ah... O Gilson Tadzic... Não se ilumina este programa... O Edivaldo acompanhando o programa... José Rodrigues... Marivaldo... Tudo bem... Boa noite... Estou dirigindo o caminhão agora... Na Marginal TT... É... Ligadinho no Agrest News... Está vendo aí o pessoal lá... Em São Paulo... José não é uma figura... O José Ano... Ele assiste o nosso programa lá em São Paulo... Através da Smart TV... Acho que é umas oitinha... Colegado naquela TV dele... Ele tira umas fotos lá... Marivaldo apresentando... Lá em São Paulo... Ei rapaz... Um abraço para você meu amigo... Fica ligado aí no trânsito... Aí rapaz... A Andressa Souza... A Janaína Moura... O vosso sinérico está de um alô... Para... O Sub-20... Do céu... De Olho D'Água das Flores... Alô pessoal... Toda a equipe do céu... É equipe esportiva lá de Olho D'Água das Flores... Grande time de futebol... O José Gilmar... O Nenê Roça... Também assistindo o programa... O Leni Valdo lá no Barbosa... O Nenê está dizendo... Tamo junto... A Jéssica Soares... A Gorete... Ela está dizendo... Já ajeitou... Essa equipe é maravilhosa... Viu Gorete... Deise Michaele... A... A Monalize... A Monaliza... Obrigado Viu Gorete... Pela observação... José Lúcio Cavalcante... Está lá nas balanças... Acompanhando também o nosso programa... O Gilson Braga... Esse programa é top... A Denilson Salustiano... Boa noite... Estamos... A todos vocês... A todo o pessoal aí do Agrest News... José Rodrigues... O Emanuel... O Emanuel... Também acompanhando... A Nauva Neres... O Eliezer Barbosa... Boa noite meu amigo... O Marivaldo... Amanhã... A sexta-feira gospel... Vai ser bom demais... Muito bem irmão... O Cícero Lima... O José Gilmar... Parabéns... O Edivaldo... O Emanuel Leleu... O Emanuel... O Leleu... Rapaz... Lá de Fortaleza... O Leleu é um caminhoneiro... Eu estive lá em Fortaleza com a Frânio... E tive o prazer de conhecer o Leleu... Grande carreteiro... E eu mando um abraço para você aí... Viu Leleu... A Simone Santos... A Genildo Jota em São Paulo... O Emanuel Leleu... Eu mando um abraço... Um abraço... O programa está top meu amigo... Obrigado... O José Lúcio Cavalcante... A Simone Santos... Boa noite... O Adivaldo Monolô... A Cana Ficha de Baixa... Alô... Cana Ficha de Baixa... Um abraço para vocês... E também o Elis Vicente... Acompanhando o Agrest News 24 Horas... E eu tenho uma satisfação de receber aqui... Quem está aqui do Dona Ju... É... O empresário João Paulo... De JP Motopeças... A esposa dele a Rosângela... E também o filhinho o William... Né... Sejam todos bem vindos... Vieram aqui ver o programa de perto... O programa Agrest News 24 Horas... Olha... Compartilhe o programa de hoje... E concorra amanhã... A uma pizza... Brinde de JP Motopeças... Muito bem... JP Motopeças... Que fica... Na Rua do Sol... E o contato é o 999-24-8005... Não é isso? Ah... E são da pizzaria, né? Ah... Muito bem... A pizzaria... Vocês não vão a pizzaria também? Ah... Tudo bem... Tudo bem... Então já está liberada a pizza lá... Então o João Paulo... Eu quero abraçar aqui o João Paulo... E o nome do João Paulo... Abraçar também... É para o Zé Sobral... O Zé Sobral é uma figura... Ele sempre está acompanhando o Agrest News... E eu vendo aqui o Zé Sobral e tal... Mas é exatamente o Zé Sobral... Lá... Do povoado Quebradente... Eu... Abraçar também o Ismael... Olha... É... Eu quero saber... Esse mundo de mala... Não serve um mundo de mala para aqui... Isso é trata-se de que, Fernanda? O mundo de mala é o quê? O que é o senhor que está chegando aí? Estou vendo, meu filho... Meu amigo... Eu ia passando aqui, meu filho... E sabe o que aconteceu? O mundo disse... Ah... Suba aí... Que está arrumando aí namorada... Eu vim aqui para arrumar uma namorada... Ah... Esse velho quer arrumar uma namorada aqui, é? Eu quero arrumar uma namorada, meu filho... Porque eu estou muito novo ainda... Esse é o sargento, não é, Fernanda? Você falou que veio no programa... É... E o pior, menino... Como eu sou de aqui... Eu vi a Fernanda... Menino quer isso na cabeça dela... É um monte de bobe... É bobe, é bobe... É uma bagaceira... Eu não sei nem o que é isso, não, meu filho... O quê? Não acredito... Quer dizer que o senhor viu a porta aberta... Entrou e veio... Sim... Eu entrei para arrumar uma namorada... Eu não posso, não, é... Olha, só esse programa dele... Daqui a pouco o senhor... Deixa eu falar a primeira notícia do programa... E hoje vamos sortear aquela caneca... Que não saiu ontem... Que as pessoas pensam o seguinte, gente... Para... Para ganhar... Tem que estar online... Primeiro... De hoje... É... Jéssica do Gado... Pronto, a Jéssica do Gado... Se ela... Por favor, coloque essa mesa mais para cá um pouquinho... Se a Jéssica estiver online... Ela já acaba de receber... Uma... Uma linda caneca... Precisa que a Jéssica... Esteja online... Para receber uma caneca... Do programa... A Grest News 24 horas... Vamos... Para a primeira notícia do programa... Olha... Mulher é encontrada morta... Dentro de casa... Na zona rural de Arapiraca... Uma mulher foi encontrada morta... Na manhã de hoje... Dentro da própria residência... A casa dela que fica localizada... Na zona rural do município de Arapiraquense... Ela... A Maria... José Noia... De 45 anos... Tinha problemas de locomoção... E sofreu maus tratos do pai... Um senhor chamado... Sebastião Bernardo da Silva... Um homem de 68 anos... Segundo informações de vizinhos... Vizinhos pertinho... Vizinhos próximos... O homem passava o dia... Fora de casa... E não alimentava a filha... Que recebia ajuda voluntária... Dos moradores daquela localidade... Que entravam na casa... Para dar banho e comida à vítima... Uma equipe do terceiro batalhão de polícia militar... Do estado de Alagoas... Foi ao local... Para averiguar a situação... Em um primeiro momento... E não se descarta a possibilidade... De uma morte clínica... Olha... Esse fato lamentável... Que aconteceu... No dia de hoje... Lá em Arapiraca... É... Serve como exemplo... Fica a dica... Principalmente... Para pessoas que cuidam... De... Idosos... Crianças... É... Doentes... Essas pessoas merecem e precisam... Do máximo cuidado... Quer dizer... O pai da senhora... Passava o dia... Pelo meio do mundo... Esquecia que em casa... Tinha uma filha... Já doentinha... E que precisava... Tomar banho... Precisava... De todo atendimento... Então... Olha... Não faz isso não... Porque... É ser humano... E principalmente... Quando fala... Do filho da pessoa... A filha... Né João? Aí o cara... A menina... Dependendo de tudo... Tinha dificuldade em se locomover... De ir no banheiro... Fazer as necessidades... É... Primordiais... Para a vida... Para o ser humano... Quer tomar banho... E a moça não podia... E foi encontrada... Morta hoje... Dentro de casa... E a polícia... Está chegando... A conclusão... Que foi... Causa... Clínica... E eu quero dizer... Que talvez... Falta de... Atendimento mesmo... Pode ser a cadeira mais para cá... É... O Paulinho da Julita... Compositor... Nós da guarnição de hoje... Estamos todos ligados... No Agreste News... Paulinho Eliene... Paulinho Eliene Alves... O Elton... E Santos... Um abraço aí para vocês... Aí da guarda municipal... Meu querido Paulinho da Julita... Cadê os aplausos? Eita gota serena... Eu quero mandar um beijinho... Aí para todos os vigilantes... Ei... Não é para ficar me tocaiando não... Viu... Bocada de capa safado... É brincadeira... Vocês são os homens... Que fazem a nossa segurança... Eita gota serena... Em todo canto... Mas Paulinho... Rapaz... O pessoal é da guarda... Você está falando de vigilante... Rapaz... Eu quero abraçar o pessoal... O que? Não acredito... O pessoal da guarda municipal... A base aqui de... Da zona urbana... E também o pessoal de canafístula... Do Cipriano... Ô Paulinho... Hoje apareceu aqui um tal... De um sargento nanã... Fala com o medão de jumenta... Rapaz... Vocês estão tomando... Paulinho para o compadre... Rapaz... Vocês estão... Paulinho... E hoje chegou aqui um tal... De um sargento nanã... O que tem de mala aqui... Paulinho de saco... Sabe... Você era um sargento... Uma mala... Eu vou já falar com ele... Mas eu quero abraçar o Ivan Messias... O André Gonzaga... O Adenilson Lessa... Está lá em Maceió... Acompanhando o nosso programa... O Ismael Martins... Fala Ismael... Eu quero abraçar o Ismael... Ele que está lá em... Qual é o nome da cidade? É lá no Maranhão... Está lá no Maranhão... No estado do Maranhão... Lá em Santa Luzia... Povoado de Santa Luzia... Acompanhando também... O nosso programa... A Gilvanete Santos... Alô Gilvanete... Um abraço para você... Minha linda... Também acompanhando o nosso programa... A Deise Mithael Blue... É o Agreste News 24 Horas... O seu canal de notícias... Trazendo notícias... Trazendo muita informação para você... Que está sintonizado... Em nosso programa... Começa a compartilhar... Então... O... Meu querido... Aí quer dizer que o senhor viu a porta aberta... E achou de entrar... Eu estou recebendo aqui o Sargento Nanã... Boa noite, seu Sargento Nanã... Boa noite, meu filho... Foi verdade... Eu ia aqui no Banco do Brasil... Meu filho... Tirar meu dinheirinho... Não sabe? E uma hora dez... O senhor já vai tirar dinheiro? Não, eu vi logo cedo... Aí eu vinha passando aqui... Porque eu estou ali... Lá no Paulinho da Julita... Não sabe? Certo, certo... Aí eu passei lá... O Sr. Paulinho estava e disse... Vai ali, meu filho... Ali que tem... Está arrumando namorada... Ah, o Paulinho mandou o senhor vir para o programa... Para arrumar namorada... Para arrumar namorada... E eu queria saber... Sr. Marivardo... Eu também... Sabe o quê? Isso aí? Diz que tem a Madame Gorete... É verdade? Madame... Está ouvindo a gente... Ela está ouvindo... A Madame Gorete... Eu estou na Madame Gorete... Por favor, minha bichinha... Faça o seguinte... Basta uma cura dele... Para ver se eu arrumo uma namorada... Ou isso? É... Não vai não... Ele não vai não... Ô Gorete... O cara veio aqui no programa... Já chegou esse intruso aqui no programa... Dizendo que no Banco do Brasil... O João Paulo está vendo... Morar vizinho do Banco... Mas está com dinheiro... Não chegou... Dinheiro hoje não... O senhor está lindo... Não, mas foi... Tirando meus dois aposentos... Eu tenho dois aposentos... Ah... É... Aí eu estou esperando... Arrumar uma namorada... Vou alugar uma casinha aqui no Giral... Que eu gostei dessa cidade... Mas ficou só lá do sertão... Certo... Muito bem... Faz o seguinte... O senhor amanhã... O senhor procura o Paulinho da Julita... O Paulinho é quem gosta dessas arrumações... Isso deve ser a arrumação do Paulinho... O Paulinho disse que quer arrumar uma namorada... Foi... O Paulinho disse que eu ia arrumar uma namorada... Mas aí eu disse a ele... Olha meu filho... Pois eu vou vir... Para arrumar uma namorada aqui, viu... Aí eu disse... Pois vai lá... Procure o seu Marivardo... Aí eu vim procurar o seu Marivardo... Para me enviar aqui nesse programa... Arrumar uma namorada... Certo... Olha o senhor Sargento... Na verdade... Esse programa aqui tem de tudo... Agora eu não consegui ainda... Porque eu tinha um programa... João... Eu tinha um programa na rádio... Do seu Mundo da Água... No Horizonte... E um cara pediu para eu arrumar... Uma namorada para ele... Era um programa Belvido... E era o saudoso Teixeirinha... Teixeirinha... Você lembra Teixeirinha? Aí o Finato Teixeirinha chegou lá... E disse... Marivaldo... O seu programa é Belvido... Eu quero ser uma namorada... E a gente começou dizendo... Olha... Tem um rapaz que é aposentado... E... Está passando frio... E tal coisa... Né? E apareceu o rapaz... Apareceu a menina... Só que ela tinha quatro meninos... Já chegou com a família completa... E o Teixeirinha não gostou não... Na verdade... Eu dei o endereço... Vai lá na casa do Teixeirinha... E ela chegou lá... Se apresentou ali... Ela simpática... Mas... Quando ela deu o currículo... Olha... Eu venho para cá... E tal... A dos Bob... O seu sagrado dela... Olha meu filho... É o seguinte... Eu quero uma mulher para mim... Casar com ela... Não sabe... Para tomar conta das minhas coisinhas... Agora para levar a gaia... Eu não quero não... Porque eu casei a primeira vez... Arrumaram uma namorada para mim... Lá nas Larapiraca... Aí... Arrumaram para mim... E eu fui casar com a mulher... Meu filho... Quando eu cheguei em casa... Eu pensei que o arroz estava no fogo... Mas já estava todo queimado... Ixi... Vou meter o gaia no contato do verbo... Olha... Pense numa tristeza... Eu fiquei triste... Sabe... Seu Marivardo... Eu fiquei triste... Porque... Na realidade... Você levar a gaia... Não é coisa boa não... O senhor tem um zap zap... Tem um contato... Para passar... Para as pessoas... Ah... Não tenho não... Mas eu não sei nem o que é... Esse tal do zap zap... Vai ficar difícil... É... Fica difícil... E outro... Esse negócio... Esse zap zap... Está complicado mesmo... É complicado... Seu Sérgio Renan... É complicado... Seu Marivardo... É tanta mulher... Botando o gaia no marido... Pelo zap zap... Fizeram o tal do DNA... Não foi? Não tem nenhum... Esse negócio do DNA... Tem... Menino... E agora... As mulheres só fazem engravidar... Nesse zap zap... Aguarda um pouquinho... Seu Sérgio Renan... A gente fala já... Porque isso é o Agress News 24 horas... Vamos compartilhando o programa... Gente... Vamos fazer o Agress News acontecer... Manda para os amigos... Fala para todo mundo... Que o Agress News está no ar... O Agress News... Que tem o patrocínio... Da Promorar... Construtora e incorporadora... Lançando para você... O residencial... Sol Nascente... Lugar de gente feliz... Comodidade... Segurança... Esporte e lazer... E fica a poucos metros da creche... Pertinho do posto de saúde... Terminal rodoviário... Complexo Educacional... José Medeiros... A bonita escola aqui em geral... E fica... A rodovia L487... Perto do centro... E o contato... Os contatos... Lá... 3520... 1585... E o 9... 9600... 9863... Esse é o... Residencial... Sol Nascente... Lugar de gente feliz... Patrocinando também o nosso programa... Sex Doçura... Sex Shop... As melhores marcas de produtos sexuais... No atacado e varejo... E com os melhores preços para revenda... Você quer melhorar... A renda familiar... A adição... Você é mulher... Você que é sacoleira... Você que gosta de vender porta a porta... Tem um produto bacana... Que é os produtos da... Sex Doçura... Sex Shop... Tem assim para você... Uma grande margem de lucro... E os contatos... É o WhatsApp... 9... 8132... 6227... Instagram... Facebook... Arroba... Sex Doçura... Sex Doçura... Sex Shop... Fica no final da rua... Pedro Corrêa... Próximo à Praça... Antônio Ribeiro... Em Arapiraca... Um abraço para todos que fazem... A Sex Doçura... Sex Shop... Talita Calçados... Olha gente... Chegando aí o dia dos pais... Já é de domingo a 8... Não diz pais... É no segundo domingo... É no terceiro... Está chegando o dia dos pais... E é importante... Olha... Você quer apresentar o seu pai... Com um cinto... Um sapato bonito... Uma bota... Um... Uma sandália... Bacana... Então vai amanhã mesmo... Na Talita Calçados... Talita Calçados... Fica na Avenida Tiradentes... Em frente... A Escola Tiradentes... No Centro de Geraldo Conciano... Lá tem sapatos... Sapatênis... Lá você vai encontrar também... Rasteirinha... É bonita... Essa rasteirinha... Senhor Fernanda... Rasteirinha... Lá... Lá também tem botas... Botinas... É um negócio muito bacana... Cinto... Carteira... Porta-célula... Boné... Barreta... E outra... Calçada ali infantil também... Todos os números... Então... Vai lá... Ainda divide no cartão... Você pode... Facilitar suas compras... Na Talita Calçados... No cartão de crédito... Fala com a Dona Fátima... Fala com as meninas... E diz... Olha... Eu estou ouvindo a sua propaganda... No Agreste News... E aí já começa a ganhar descontos... Trabalha também com o apoio da Comercial União... A atenção homem do campo... Não importa... Se a sua propriedade é grande ou pequena... Em geral... Você pode contar com a Comercial União... Lá você encontra farelo... Ração... Você encontra também feno... E muita coisa boa... Muita variedade tem... Na Comercial União... Fica na rua... Doutor José Bento... Aqui pertinho do centro... De Geraldo Porciano... A organização do meu amigo... Rael Cajusa... E de seu filho... João Pedro... Trabalhamos também com o apoio da Delta Max... Alô... Olha... Vocês aí do interior... Vocês aí dos bairros de Fortaleza... Mosquito... Barata... Mosca... Rato... Isso tem solução gente... Agora... Tem que comprar o veneno certo... Delta Max... Quando o vendedor chegar na sua casa... Você olha... Se for Delta Max... Esse eu assino embaixo... Delta Max... Patrocínio também o programa... Crestinho 24 horas... CK, O Cipel... E Remopel... E também... Encantos Modas... Que está anunciando... Uma grande promoção... Para o Dio dos Pais... Com muita novidade... Muitos lançamentos... É... O endereço é... Encantos Modas... Bem no coração da cidade... No centro... De Giraldo Ponciano... Patrocínio também o nosso programa... Giral Motos... A Giral Motos... Se você está de pé... Olha... Para com isso gente... Andar de pé... Não pega nem... Não pega nem... Nem gripe... É... A mulher olha assim... Está de pé... Não pega... Agora chega de moto... Quando você passa de moto... Cabelinho... Chega... Vai assim para trás... A menina já olha... Vem que eu defini... Né... Se eu sou treino... E você na moto... Aí chega arrasando... Entendeu... Se eu saio... Depois o senhor veja... Passa lá... Então o senhor tem moto... Então não... Pronto... Então anota aí... Não vai arrumar namorada sem moto... Se o senhor tem moto... Vai mesmo mesmo... Se não tiver o dinheiro todo... Leva um... Taquinho... Leva um cartão... E lá... O meu game do Rogério... Vai facilitar... E é o seguinte... A Giral Motos... Fica na rua do solo... E quando colocar... O pé no batente... Rogério... 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 Uhul... Olha... Se chegar... Cantando essa música... Olha... As portas se abram... As portas se acabam... Rogério manda buscar refrigerante... E ele me pergunta... É diet... É light... É com açúcar... Sem açúcar... É biscoito... É bolo... Até pizza... Dependendo do horário... Lá sai... Então... Chegue lá... Fale com o meu querido Rogério... Que ele vai... Facilitar... Se... O Rogério é o maior aberto da cidade... Para fazer negócio com ele mesmo... Eu trabalho também com o apoio... Da cabeleireira Ana Cristina... Atenção mulheres... Quer dar um tchan no cabelo... Quer ficar elegante... Tem a cabeleireira Ana Cristina... Lá tem escova... Sobrancelha... Manicure... Pedicure... E a Ana Cristina trabalha... Com todo tipo de química... Fica na Avenida Agostinho Soares... Damaceno... Número 143... No bairro Pratinhas... E o atendimento... É de segunda a sexta-feira... Das 9h... Às 19h... O zap é o 759-88-87-26-81... Ana Cristina... RW Locações... Mesas, cadeiras, caixas térmicas... E até bebida... Você fala com... RW Locações... Meu querido Roberto... Ele é cunhado ali do... Meu querido Teornis... E aí você faz a festa... E já fica tudo garantido... Rinodê... Para dar cheirosinho e elegante... É com a Rinodê... Com o perfume da Rinodê... Com o nosso consultor... Jean Barbosa... Naraena... O provedor... Patrocinando o nosso programa... PJ Graf... Olha... Não precisa mais sair de geral... Para fazer a sua encomenda... De produtos gráficos... Porque aqui... Você tem a... PJ Graf... Do meu querido... Paulinho da Julita... E o filho dele é o... Pablo... Que não é o cantor... Abraço para o Pablo... E para o Paulinho da Julita... Olha... Agora... Se a sua máquina de lavar... Deu defeito... Se o seu teiquinho... Deu defeito... Se o micro-ondas... Deu defeito... Só tem um jeito... Fala com o meu querido... Gilvan... Lá da Gilvantec... Que fica... Na rua de Valdo Sul-Gogi... Aqui... No bairro Pratinhas... Gilvantec... Também a gente... É a TV de LED... Tá bom... Então... Não fica na mão não... Você está... Com problema nesses equipamentos... Leva lá... O meu querido Gilvan... Vai lhe atender da melhor... Forma possível... Patrocinando também... O nosso programa... Arafrute... Arafrute... Não é só culpa de frutas... Arafrute... É qualidade de vida... Arafrute... Não é só culpa de frutas... Arafrute... É qualidade de vida... Poupa de frutas... Arafrute... Sob nova direção... Mais forte do que nunca... Não é só culpa de frutas... É qualidade de vida... Pedidos pelo telefone... 4102... 7953... Arafrute... É qualidade de vida... Um abraço para todos... Arafrute... Eu quero aqui também abraçar... Meu querido Júlio Sandes... Seus filhos... Todos aí da família... Obrigado pelo carinho da audiência... E hoje... Patrocinando o nosso programa... Meu querido João Paulo... Da JP... Moto Peças... Né... Lá tem o que? Peça para moto... Bicicleta... Né... Só para moto... Né... Bicicleta mais não... Rapaz... Até isso... Rapaz... Olha... Né... Moto... Em geral... Bicicleta não... E Monarca... Ainda tem... Rapaz... É o seu irmão, né... É lá em... Campo Grande... É a... É JC... J... É o Zé Claudio... Um abraço para o pessoal do JC... Pessoal do Campo Grande... Olha gente... Ô... Seu... Sargento... Tá lembrado... Antigamente cada um tinha uma Monarca... Né... Sim, meu filho... Eu já pensei tanto daquela... Você ainda tem bicicleta? Sim... De vez em quando, meu filho... De umas pedaladazinhas... Sabe? Porque é assim... Sabe? Tem uma amiga minha... Que mora aqui no bairro Pratinhas... E ela... Tá meia... Seis anos sem namorar... Não sabe o que é um cheiro... Ô... 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 Eu olhando direitinho para a Fernanda... Eu gostei dela... Se ela me quiser... Eu quero, viu? Ela bota a cachorça... Dona... Bú, 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 bú... Cachorrinha de bala... Bú, 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 bú... Eu ajeitando o negócio para você... E você... Você não é um sagador não do... Seu sargento, não é? Tá vendo, seu Marivado? A pessoa tá arrasando... As pessoas tão bonitinhas, né? É... Do jeitório... Você sozinha... Eu... Eu quero, eu quero... Sabe, seu Marivado? Pra queimar mosteijãozinho... Ô... Ô... Seu sargento do Nã... Agora... Ela vai entrar... Esses bobos do cabelo... Esses gos... Do que você banhão, moça? Ô... Se ela quiser eu, sabe... Eu vou mandar ela... Tire esses negócios do cabelo... Quando a pessoa passar... Mano, o cabelo tá espinhando... Aí não dá certo, né? Seu Marivado... Exatamente... Esse é o problema aqui das tios... Oi? Chama a polícia... Amanhã é gente boa, gente... Olha... Compartilhe o programa de hoje... E concorra amanhã... É amanhã já, gente... Vamos soltar a caneca hoje... E amanhã... Tem uma pizza... Um oferecimento de... JP Motopeças... Na Rua do Sol... Os contatos da JP Motopeças... Esse aqui... Pronto... Agora é o 9... É... 9608-5312... Né, João? 9... 9808-5312... Vai lá... E fala... Quer agitar a moto... Fala com o JP... E amanhã tem uma pizza... Que é um brinde... Que ele trouxe aqui pra gente... Pra os nossos ouvintes... Quem tá nos vendo aí... Dando Ju... Eu quero mandar um abraço... Pra vocês aí... De Jarama Taya... Vocês de... Jacaré dos Homens... Alô sertão do estado... De Alagoas... A Gilvanete Santos... Tá dizendo... Bom programa pra você... Muito obrigado... A Deis... O Adriano Santos... O Adriano Santos... Também o... Matheus... Matheus Bom... Mésbla Caldas... Alô Mésbla... Um grande abraço pra você... E pra todos que fazem... A Salome FM... O Mésbla... Ele é cantor... É comunicador... E é um grande artista... Será uma honra... Viu Mésbla... No dia que tivermos o prazer... De ter você aqui... Nosso programa... Também acompanhando... Agora tá lá... Sorrindo até 2022... Também o Emanuel Leleu... O Emanuel Leleu... É... A... Desde 20AL... Também... É... O inspetor... J. Clilton Santos... Esse é lá de batalha... Pessoal da Guarda Municipal de Batalha... Muito obrigado... Pelo carinho da audiência... A todas as guardas civis... Vocês que tem esse papel... Esse trabalho belíssimo... Em parceria com... As forças de segurança pública... De nosso estado... Então tá mandado um abraço... Para todos os guardas... Para todas as guardas civis... Já falei de pessoal de geral... Eles tem aqui... Uma base na zona urbana... E uma base... Na zona rural... Mais precisamente... Lá... No distrito de Canapisco... Do Cipriano... Pessoal da Guarda Civil Municipal... Do Lagoa da Canoa... Espetor... J. Clilton... Um abraço para o senhor... Muita paz aí... Sucesso para a sua jornada... E para toda a sua guarnição... A Tânia Marinho do Nascimento... A Denilza... Salustiano... Tá lá em Maceio... Acompanhando o nosso programa... O Gilson Braga... Gorep... Nós estamos com saudade do signo... Alô... Madame Gorep... Volta para o Agrest News... A Jaqueline Ferdes... O Antônio Júnior... É o Antônio... É o filho do Tônio Loi... Alô Júnior... Um abraço para você... Para seus pais... Também para a sua irmã... O Mesla está dizendo... Boa noite... Seu programa é massa... Muito obrigado... E o Mesla... Qualquer dia desse... Eu vou sair aí... Na Salomé FM... Agora preciso... Você volta aqui... Rapaz... A Rosiane... O Amano Leleu... Boa noite... Marivaldo... Do Silva... Olá... Boa noite... Sou da cidade de... Iabupé... Na Bahia... Vamos aplaudir o pessoal do interior baiano... Vou falar na Bahia... Eu já ia salvar... Abraçar o pessoal da banda... Tripioca... Meu querido Marcos... A esposa dele... A dona Vanessa... É dona Vanessa... Não é? Um abraço para todo... Do povo... Soterapolitano... Da capital baiana... A você de Salvador... O José SSS... O Emmanuel Leleu... Boa noite... O André Drinks... Alô André... Obrigado rapaz... Pela audiência... A Cida Farias... Acompanhando o nosso programa... Ô... Ô... Seu Sérgio... Manda um alô... Para a Cida Farias... Ela não pede um programa só... Viu... Pensei... Boa noite... Viu... Minha filha... Não peca não... Não peca não... A Cida... Tá lá... Ligadona... O José Evangelista... A Elisandra Palmeira... O Edivaldo... Marivaldo... Manda um abraço... Para o Jair... O José Cíceres... São os irmãos dele... Tá mandado um abraço... O Edivaldo... A Tânia Maria do Nascimento... A Adriana Santana... O José Miguel... O Antônio Rodrigues... Acompanhando também o nosso programa... O João Paulo Lima Maurício... É filho do saudoso José Maurício... O eterno vereador... Um abraço para todos os familiares... Do meu querido... José Maurício... Ele que... Partiu desse plano... Mas... Todos os dias a gente sente a presença do José Maurício... Através das boas ações... Que ele praticou aqui entre a gente... Um abraço para todos os familiares... Do meu querido... José Lima Maurício... A Deise Mithaeli... A Ana Paula... Ô ô ô... Seu Sérgio... A Deise Mithaeli... Ela é uma pessoa muito especial... Que... Vê muito o nosso programa... Tem uma mensagem aí para ela? É bom... Eu quero mandar uma boa noite né... Para a Elia aqui... Deus já abençoe a Elia né... Que está ouvindo aí... Assistindo esse programa né... Maravilhoso... Tá certo... O senhor subiu aqui... Pensei em arrumar namorada... Aqui o senhor vai trabalhar... Não meu senhor... Eu vim arrumar namorada... Eu não quero negócio de trabalhar... Eu já estou aposentado meu filho... O senhor vai ter... Sim... Não vai não... Não vai não... Ele não vai não... No sagador da Fernanda... Não... Eu já disse o senhor... Se ela me quisesse né... Olha eu quero mandar a... A Elza Maria... Boa noite Marivaldi... Tudo bem... Manda um alô... Para a minha família de geral... Meu irmão Bil Cicinho... E todos meus irmãos... Manda um beijo... A Elza Maria... É que está lá em... Extrema não é... Então... Alô meu querido Bil... Bil de Cicinho... A toda a família... Um abraço... A Tatiana Alves também acompanha... O Juno Alexandre... O Clemildo Neto... Boa noite... Estou sempre ligado... Esse é meu primo... Está lá em Lagoa da Canoa... Um abraço para... O meu querido Clemildo... Para o seu filho... Que é o Peludo... Né... A Pia Preta... Todo mundo lá... Na Antunica... Com o ligadão também no programa... O Nildo Pereira... O Adriano Rodrigues... Alô Adriano... Obrigado... O Vanderlei Gomes Muniz... O Daniel Santos... O Ivonaldo Barros... Estou ligado... O Agreste News 24 Horas... E eu estou gostando... Boa noite... Obrigado... O Adriano Rodrigues... Sou filho... Do... Saudoso João... Da Fernandina... E sou primo... É... Do Vice-Prefeito Pedrão... Eu sou primo... Do Maxwell da Guarda... Mandado um alô aí... Para todos os familiares... Do Pedrão... E para o meu querido... Adriano Rodrigues... A desde 20 aérea... Já falei... A Rubênia do Nascimento... Alô Rubênia... O José Marcos... Acompanhando também... O programa Agreste News 24 Horas... Nós vamos ver aqui... E a caneca não saiu ainda gente... Vamos tirar mais o bilhete aqui... Tem que sair essa caneca... Está aqui... É... Deise... Sandro... Deise Sandro... Acaba de ganhar a caneca... Vamos aí para as notícias... Daqui a pouco a gente volta... Se a Deise... Estiver online... Ela leva para casa... Essa caneca... E vamos compartilhando o programa de hoje... Viu gente... Que amanhã tem pizza... Amanhã é dia da pizza... Do Agreste News... Essa caneca aqui... Se tiver online... Já vai receber... Já vem buscar... Essa bela caneca... E ontem... O Flamengo... Venceu a Meleque... Com... Com drama... Nos pênaltis... Não é? E... Com essa vitória... Ela avança na liberdade... Na... Da Libertadores... Com muito drama... E tensão no Maracanã... O Flamengo conseguiu levar... A vitória... Levar a decisão... Contra o Emeleque... É uma equipe lá do Equador... E isso aí levou para os pênaltis... Hoje... Ontem... Aliás... Ao vencer... No tempo normal... Por 2x0... Com 2x0... Com 2x0... Gabigol... E com eficiência... Nas cobranças... E uma defesa do goleiro... Diego Alves... Levou a melhor... Na disputa... 4x2... Para garantir... A teórica e classificação... As quartas de final... Da Copa Libertadores... Onde enfrentará... O Internacional... Que eliminou o Nacional... Do Uruguai... Na partida... Em... Guayaquil... É... O Rubo Negro... Havia perdido... Por 2x0... O time então... Entrou em campo... Pressionado... Precisando vencer... Por 3 gols de diferença... Para se classificar... Ou... Ao menos... Por 2x0... Para... Levar a decisão... Por pênaltis... Gabigol... Porém... Tratou de deixar as coisas... Um pouco... Ah... Deixa ele estrafar... E por que você botou esse... No Flamengo? Posso saber? Bota a luz de patocada... Que você está... Ensaiando? A Fernanda... Ela não tem time... E fica com essa história... Que é um flamengoista aí... E fica com essa história... De colocar a música... Ela sabe... Viu... Seu... Seu saindo... Ela sabe... Que eu sou torcedor... Da... Do melhor time do país... É o Botafogo... É o Botafogo... É complicado... A Fernanda não tem time nenhum... Ela sabe que eu sou torcedor do Botafogo... Que é o melhor time... Perdeu... Perdeu... Teve esse... Probleminha com o Flamengo... Também ganhou... O juiz... Pinchando o saco... Não deu pena... Não expulsou... Né? Aí a Fernanda agora... Fica... Enchendo o saco aí... Exatamente... Pois... Quem tá checando? Eu não tô entendendo... É o Agreste News 24 horas... O seu canal de notícia... Olha... Começa a compartilhar aí... Viu gente... Começa a compartilhar o nosso programa... Vamos fazer o Agreste News... Acontecer aí na sua cidade... No seu estado... Aí no seu bairro... Tá bom? É o Agreste News 24 horas... Se inscreve... Aí no... Nosso canal... É bom ver... Tá com a... Nossa produção aqui... Nosso deparamento de jornal... Tá checando... Algumas informações... Algumas notícias... Estão chegando pra gente... Deixa o pessoal... Fazer os levantamentos aí... Cadê? A menina que ganhou a caneca... Tá online? Quem é a... A Deise? Ô Deise! Você acaba de ganhar a caneca... Ela tá online, não tá? Essa é a belíssima caneca... Se quiser vir já buscar agora... Tudo bem... Se não... Deixa pra amanhã... E aproveita... Já começa a compartilhar o programa... Pra... Acompanhando... Acompanhando... Também o nosso programa... O pessoal da... Gepom... Gepom... Telecom... Não é? Que é lá de... Do Quebrademp... Como é o nome do... Vindo da Gepom? Hein, João? Como é o nome do rapaz da Gepom? É o Ramon... É o Ramon... É... Muito bem... Regis e Ramon... Olha... A Prefeitura de Giraldo Ponciano... E o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente... Comunica a todos... Que o prazo para as inscrições dos pré-candidatos... A Conselheiro Tutelar de Giraldo Ponciano... Foi prorrogado por 10 dias úteis... Que vai de 29 de julho a 9 de agosto... Os interessados comparecerem... A sala do empreendedor José Alexandre... Fica localizada na Rua da Matriz... Das... Os horários é das 8h às 14h... Vai lá para maiores informações... Consultar o edital... Está lá fixado no referido endereço... Utilidade Pública também... O Militar informando que... Quem quiser participar da Chegança... Os ensaios são em sábados... A partir das 7h30 da noite... Lá no Centro Paroquial... Não deixe nossa cultura cair... Então você tem interesse aí... Pela Chegança... É a partir das 7h30... E acontecem os ensaios lá no Centro Paroquial... Meu querido Militar... Informando aí para vocês... Deixa aí a cidade... Abraçar meu querido... Doutor Elvio... Doutor Elvio Peixoto... Acompanhando o programa... A Grest News 24 Horas... Lá em Boca da Mata... Tem um meu querido... Tem um grande ouvinte nosso... Que acompanha sempre... O programa... A Grest News 24 Horas... Ô... Seu Sargento Nanã... Conhece a cidade de Boca da Mata? Sei não, mofeu... Eu não conheço não... O senhor tem dado muito por esse país... E por aí como é que está? Não sei... Eu só saí do meu sertão... Para ir para a Giral... Ah... O senhor não anda muito aqui na rua, né? Não, não... Não diz outro nenhum... Só vem aqui no Banco do Brasil... Para tirar meu salarinho... Não sabe... É um negócio... Me diga uma coisa... Fala aí... As filas acabaram... Ou o senhor chegou hoje... Para tirar o dinheiro amanhã já? Não... Tirei hoje de manhã... Aí eu fiquei aqui na rua... Ah... Rapaz... Aí a conversa é melhor... Ó... Tirou o dinheiro hoje... Aí o... Está bombado... Foi... Aí o senhor Paulinho foi... Diz... Olha... À noite tem um... Um negócio ali... Que está arrumando namorada... Paulinho da Julita informou para o senhor... Foi o senhor Paulinho da Julita mesmo... Diga... Pô... Eu vou ficar nessa gota serena... Para me arrumar uma namorada... Para ele mostrar para todo mundo... Se eu não arrumo... Olha... Agora eu... Dando uma chupadinha... Numa zacelora aqui... Eu não... Eu entendi... Pode falar mais alto... Pelo rapaz falando aí... Dando uma chupadinha... Numa zacelora aqui... Seu senhor sobrou... Seu rapaz... Vitamina C... Olha... Ha ha... Tirada do pé... Delícia... O chupo depois eu faço para tu... Ai... Não... O senhor já não vai sair sozinho... Viu o senhor saindo, neném... Não, não... Eu fiz essas coisas aí... Eu não gosto, não... Não, não... Não, de jeito nenhum... Deus me defenda... Ouça... Mas já... Já saiu à vontade... Já saiu no frio... Quero não, seu marivado... Quero não... Quero que a dona... Madame Gorete... Faça um negócio lá... Porra, uma namorada... Meu Deus do céu... Não vai não... Não vai não, né... Não vai não... Madame Gorete... Vem aqui fazer um... Rezar a cabeça desse homem aqui... Olha... Eu quero abraçar a Givalda... A Givalda Santos... Família do Tio... Familiário do Tio Dezinho... Estão lá na Antunica... Também acompanhando o nosso programa... A todos os plantonistas... Gente... Porque, João Paulo... O programa termina daqui a pouquinho... Mas tem o pessoal que fica de plantão a noite toda... Os vigilantes... As enfermeiras... Os médicos... Tem o pessoal também que tem insônia à noite... Né... Tem muita gente que... É... Fica... Imaginando coisas... Fica acordado a noite toda... E aí ficam... Vendo o programa... A grande... Não sei que é reprise... Né... Ficam vendo... E eu fico muito feliz... Eu quero abraçar vocês... É... Os nossos internautas... Que passam... A noite também... Por ali... Para você ter uma ideia, João... Às vezes... O programa termina aqui... Por volta de nove... Dez horas... Mas pela novia... Duzentas... Trasentas pessoas... Consegue ver... Depois... Disso aí... Né... Então... Eu quero abraçar... Esse público especial... Que nos acompanha pela madrugada... Também o Valder... O Júnior... O Edmilson... Eles estão no povoado Santa Luzia... Na cidade de Serra Azul... Lá no Maranhão... Tá vendo aí... Estamos longe... Um abraço aí... Para o Valder... O Júnior... O Edmilson... E a todos lá do povoado Santa Luzia... Em Serra Azul... Lá no Maranhão... O Denilson... Filho do Sr. Zezé... Não perde o programa nosso... O Emmanuel... O Emmanuel o que? Ju... Ele é o Emmanuel... Emmanuel Huber... Alô, Emmanuel Huber... Um abraço para você... Para a Beth... Para o Nego... Que é o pai dele... O Nego é o Bin Laden... Essa música... Tá tocando de novo... O Fernanda... Aumenta aí... Quero ver que música é essa... Eu quero saber... Até quando vai parar... Essa música de Flamengo aqui... Ô, ô, ô... Seu... Se você não... Vou nem levar a Fernanda... Tira esse negócio daqui... Isso é um encosto... Vai não... Ele não vai não... Ele não vai, sim... Quem gosta é o Enio... Pode tocar? Toca com o Enio aí, vá... Alô, Enio... É o Enio Marcel... Flamenguista, né... É a meia dúzia... O Rogério... O Rogério da Água... O filho do seu Moisés... Parece que é flamenguista também... Fala com o Medóide Jumento... Eita aí... É uma turma aí... Ele não tem um bom gosto... Como tem nós aqui... Pelo menos o apresentador desse programa... Tosse pelo melhor time... Que é o Botafogo... É... Qual que é isso... Eu digo que eu sou... É o Agrest News... 24 horas... O seu canal de notícia... O seu canal de informação... A Maria Simplício... O Oze Alveira Lima... Boa noite Marivaldo... Um abraço aqui para... O pessoal de Campo Grande... Especialmente para Andréa... E para Nívia... Ô seu... Seu Sérgio Nenão... O pessoal aqui... Eu estou vendo ouvindo a gente... Viu, olha... Está ouvindo... O pessoal é bem, meu pessoal... Viu... Você já está ouvindo aí... O Agrest News 24 horas... Pronto... A rotação do seu Marivaldo... Eu quero arrumar a namorada... Eu não quero nem saber... Daqui a pouco a minha... Vou falar... O que está a gente... Viu, Delícia... É... Arroz e Santos... O André Drinks está dizendo... Que sábado estará no Arraiada... Nada de bom... Do Sandro Oliver... É sábado no Arraiada... Do Sandro Oliver... O André Drinks está lá... O melhor capeta aí da região... Então a galera chega junto lá... Abraçar o pai dele... Que é o Josa Drinks... O Gilson Braga... Olha... Torcerando Flamengo... Só o Gilson... Rapaz... O teu time deve ser Flamengo... É, João... É, não... É, não... É, não... Vai passando... Esse aí tem bom gosto também... E da senhora... Flamengo... Graças a Deus... E o do garotão aí... Flamengo... São Paulo... Tem a outra... Aqui a do Nanju... É do Corinthians... E a Fernanda... Não tem time nenhum... E o senhor tem algum time... O senhor torce, seu sérgio? Eu gosto do Vasco... Aí ele... O senhor é o Paulo da Julita... É... É amigo do Paulo da Julita... São parceiros, João... Tá vendo aí... O... O Corinthians... Eu gosto do Corinthians... Porque você... Pra saber a notícia do Corinthians... Não precisa nem... Dos programas esportivos... Programas de polícia... Tudo em falar do Corinthians... Cala a boca, cachorça... É, mas é assim... Eles querem atacando... Briga com a polícia... Querem cavalaria... Vira viatura... Aí todo dia tem notícia do Corinthians... Todo dia... Só vem programa de polícia... Viu... Viu, João Paulo... Quem tá ouvindo também... Quem tá ouvindo nosso programa... É a Rose... O Gilson... Que é torcedor do Flamengo... A Deise Mithael Blue... Ela está ouvindo... O... Vanderlei Gomes Muniz... Marivaldo, meu amigo... Manda um abraço pra todos aqui no Rio de Janeiro... Para a minha amiga Goreta... Alô, Vanderlei Gomes... A Maria Santos... Olá, Marivaldo... Boa noite... É... Maria... Do Sol Nascente... A vocês aí do Sol Nascente... Eu quero agradecer muito... Pelo carinho da audiência de vocês... É... O Denilson Pereira... A Deise Mithael... Eu já falei... A Elza Maria... Tá lá no interior... No interior mineiro... A Ivon... Ivonaldo Barros... É... Como eu faço... Pra acompanhar o Agrest News... Todos os dias... Moro em Arapiraca, Alagoas... O que é que o Ivonaldo tem que fazer? Viu? Entra no Facebook... Viu, Ivonaldo... Põe lá... Agrest News... 24 horas, né... E pode colocar Marivaldo também... E vai convidar a gente... É assim... Convida... A gente aceita e tal... Agora parece que tem poucas vagas, né... O número de inscritos nossos... E também você acompanha... Lá... Acompanha ao vivo... E gravado... Vai ao ar... Todos os dias... No... Youtube... Que você pode... Pesquisar no Youtube... Um abraço pra você... A gente é da Piraca... O Marcos Pinheiro... Acompanha o nosso programa... Marivaldo Moro no Colinas... A Deise... Tá dizendo... O Rael Santos... Acompanha... O Cícero Correia... A Cláudia Oliveira... Também... A... Marcela Bizeta... Vai lá fazendo bolo... E acompanhando o programa... Ô... Marcela... Daqui a pouco... O... Seu sargento... Vai mandar um abraço pra você... Trazer bolo... Eita... Meu Deus... Fernanda... Salgadinho... Né... Fernanda... Ó... Ô... Marcela... Se quiser trazer bolo... Se quiser trazer salgadinho... Pra o apresentador do programa... Pode trazer... Viu... Que a Fernanda não gosta... Vocês... Hã... Eu tô dieta... Né... Um bolinho a mais... Um bolinho a menos... É bom... O bolo dela é saudável... Pastão de forno... Enildo Pitubas... Um abraço... O André Drinks... Marivaldo... É verdade que o... Olha... A gente tá checando... Essas notícias e informações... O Wanderlei Gomes Muniz... Marivaldo... Mandar uma caneca dessa... Aí pra mim... Aqui no Rio de Janeiro... Vamos lá... O Ismael Martins... O alô pra mim... E meu pai Rafael... Do loteamento... Tá dado o recado... A Silmara... Lailson... Também o Hudson... A Denise Souza... A Denise Souza... Acompanhando o nosso programa... E... A Denise... Pode buscar não... A caneca... Você recebe... No nosso escritório... Né... Se puder vir agora... Não... É aqui... Ela tá pedindo... Pode ir lá... Na casa do Marivaldo... Não... É no escritório... Ok... Se dá uma passada no escritório... A Denise Souza... Eu tô em Maceió... Mas eu assistindo a vocês... Alô Denise... Alô vocês aí de Maceió... A Elaine Santos... Ismael Maurício... O Afrânio Soares... Marivaldo... Tá chegando mais um patrocinador... Do Agreste News... Né... Quem é o patrocinador... Quem é o patrocinador... O Afrânio... Manda pra cá... O Afrânio está lá em Fortaleza... E mandando os patrocínios pra gente... Um abraço Afrânio... Manda pra cá... Jair Tomfarias... O Cícero Matias... A Ninha Nunes... Está em Maceió... A Ninha Nunes está em Maceió... A Bárbara Santos... O Afrânio está dizendo... É o Cissão Gesso... Muito bem... Passa o nosso contato com o Cissão... Teremos o maior prazer em divulgar... Essa empresa que trabalha com o Gesso... Olha ali Gesso gente... Dá um acabamento impecável... O Gesso tem essa vantagem... Porque você... Quando aplica o Gesso... Quando é para o ano... Você não gosta daquele modelo... Tira e coloca outro... O Gesso... O Gesso é Gesso e está novo... Exatamente... Um abraço para o Cício do Gesso... O Ediel Galdino... A Ninha Nunes... Boa noite... A todos vocês que fazem parte do Agrest News... A Edivane... Alô Edivane... Meu querido Diasis Alexandre... O Valdeir... O Ismael Maurício está dizendo... Parceiro... É... Parceiro Rael aqui... Sucesso... É... Também um abraço... Estamos no estado do Maranhão... Deixa eu quero abraçar o Rael... Abraçar o Ismael... E o Joel... É um trio... Joel, Ismael e Rael... Estão lá no Maranhão... Um abraço... Boa viagem para vocês... Sucesso aí na jornada... A Catiane Vitor... Alô Catiane... Obrigado... A benção do pai... Um abraço aí... Compartilha o programa minha filha... Vamos lá que o negócio está ruim... Se a menina... A minha menina não compartilhar... Quem vai... Compare um abraço aí... Para a Catiane Vitor... O seu... É... Seu Sargento... E a Marcela também... Rapaz... Pronto... Eu vou mandar um abraço... Né... É... Para a Marcela... E... E essa outra Vitor... Catiane... Catiane Vitor... Um abraço... Viu minha bichinha... E lá de Fortaleza... Está o Afrânio Soares... Viu... Seu Sargento... Ô seu Marivante... Será que esse Afrânio Soares... Arruma uma namorada lá para mim... Afrânio... Se tiver alguma pessoa aí... Cadê a menina... Não vai não... Ele não vai não... Aquela delícia... Que você está falando... Que ia falar com ele... Cadê... Já arrumou... Olha a delícia... Tô titucaiando... Gota serena... Ai... Vou pegar tu hoje... De jeito nenhum... Já descolou... Ivonildo Barros... Marivaldo... Obrigado... Tamo junto... José Marcos... O Margo daqui de São Paulo... Ou seja, São Paulo... O nosso superintendente... De transporte de trânsito... Da SBT... O Gonçalo... Meu querido Gonçalo... Obrigado pela sua audiência... Viu... Que Deus abençoe... Sua família... Irmão... O Ivonaldo Barros... Ismael Martins... E o Rael do Quebradente... Acompanhando... Também o programa... A Grest News 24 horas... Também a Josene Moura... O Adilson Farias... Está lá em Canafís... Do Cipriano... Juntamente com a família... Acompanhando... O Carlos Barbosa... É... Boa noite... Marivaldo... Estamos ligados... A Grest News... O Adilson está falando... Alô Adilson... Um abraço para todos aí... Da sua família... Também o Sandro... Alessandro... E o Adenil do Bijoulo... E o Cícero Matias... Boa noite... A todos... Do... A Grest News... 24 horas... Olha... Compartilhe... Vê todos os detalhes... Tem um... O máximo que puder... Compartilhe o programa de hoje... E concorra amanhã... A uma pizza... Então... Amanhã... Estaremos sorteando... Uma pizza... Presente de... JP... Motopeças... Vamos lá... Escrevendo aí... Por favor... JP... Motopeças... Sorteando para a gente... Brindando... Para o sorteio... Uma... Deliciosa pizza... Para você... De gostar amanhã... Agora... Começa a compartilhar agora... Gente... Esse é o programa... Que sorteia todos os dias... Agora o que a gente quer... É compartilhamento... Se inscreva... Em nosso canal... No Youtube... Compartilhe o programa... JP Motopeça... Você já sabe... Que fica na Rua do Sol... No centro... Da nossa querida... Giraldo Ponciano... E eu quero... Mandar um abraço... Todo especial... Para vocês aí... Da minha querida... Mata Limpa... Pessoal de Mata Limpa... Pessoal do interior... De Lagoa da Canoa... Sempre acompanhando... O programa... Agress News... E abraçar... Minha querida... Conceição Tavares... Ex-prefeita... Do município de Itrapu... Ela que sempre acompanhou... Nosso programa... E abra... Já vai... Ô João... Muito obrigado mesmo... Que Deus... Abençoe a todos vocês aí... Obrigado aí... Viu moça... Obrigado aí... Rapazinho... Vieram só... Pra fazer um brinde aí... Para os nossos internautas... Obrigado... Que Deus abençoe a vocês... Então... Eu quero mandar um abraço... Para todos aí... Do interior... De... De Itrapu... O pessoal sempre... Acompanhando... O programa... Agress News... Notícia forte... Essa... É... Eu quero abraçar... O pessoal também... De Jarama Taia... É a notícia forte... Vocês têm para... Para me passar... É... Olha gente... Eu estou sendo informado aqui... Já checaram todas as fotos... Tudo certinho... Acaba de falecer... Vítima de envenenamento... O empresário... Demiria Vícola... Aqui de Geraldo Ponciano... Então... A gente... É... Se confraterniza com os familiares... O pessoal está confirmando aqui... O falecimento do... Querido Demir... É... Proprietário de uma vírgula... Né... Pessoa bastante conhecida... Aqui em Geraldo Ponciano... E o Agress News... Recebendo... Essa triste notícia... Que eu tenho... Assim... A obrigação... De compartilhar com vocês... A gente... Brincando aqui... E de repente... Chega... Essa triste informação... É bom... Era bom que fosse mentira... Era bom que fosse fake news... Mas já foi checado tudo... É verdade isso... A nossa produção aqui... Confirmando... Logo cedo... Saiu esses rumores... Mas a gente só coloca a notícia... Com o máximo de... De responsabilidade... Não adianta a gente sair botando notícia aqui... Botar por botar... Também eu não tenho interesse... Eu não faço questão não... De quem vai informar primeiro... Agora a gente quer informar uma coisa... Não é Fernando... É que seja real... Aqui eu não trabalho com fake news... Mas essa... Felizmente... Essa eu queria que fosse fake news... Não é? Mas... Querido Demi... Pessoa bastante conhecida... Né? Cliente da gente... Exatamente... Fez alguns trabalhos... Com a nossa produtora... Então... Os familiares do... Meu querido Demi... Nossos sentimentos... E... Não se repita mais... A gente não aguenta mais... Está falando em amigos... Que cometem esse tipo de... Que tem esse tipo de ação... Esse tipo de atitude... Semana passada tivemos um amigo... Hoje tivemos outro amigo... E tantas outras pessoas anônimas... Que vêm sendo vítimas... Desta doença... Chamada aqui... Isso eu não sei como estava lá... Mas isso é... Geralmente é depressão... Não é Fernando... Geralmente é depressão... Começa... O cara encucando coisa e tal... Mas... É... Lamentável... É lamentável... Quem está nos vendo aí? Já no finalzinho do programa... Vamos embora... A gente já vai embora... Com essa notícia aqui... A gente fica sem muito clima... Aninha Nunes... Deus abençoe a todos... Que faz parte do programa maravilhoso... Nota Mil... Parabéns Marivaldo... Pelo seu programa... Que Deus te abençoe... Você e toda a sua família... Grandemente... Valeu amigo... Obrigado... A Catiana e Vitor... É... Decissão do Gesso... É o Gesso lá do Cícero... Leonardo Lourenço... Boa noite Marivaldo... Grande programa... Um abraço... Amigo... É o Palatom de Campo Grande... Alô Palatom rapaz... Pô... Fiquei feliz em saber que o Palatom... Acompanha também o nosso programa... Eu quero abraçá-lo aí... Então... O Palatom... O Palatom... Ó velho... O Palatom está em Campo Grande... O pessoal do Campo Grande está ligado na gente... Vamos dar um alô para o pessoal do Campo Grande... Eu quero mandar um alô para o Palatom... É Palatom é? Palatom... Palatom... Você não me diz desgastado... Eu não me feio viu... É não rapaz... É o mesmo... Palatom... É em inglês... Palatom... Palatom... É... Eita... Poxa rir... Vamos mandar um abraço... Muito obrigado por... É... É o Palatom... É o Palatom... É o Palatom... É muito boa... É o vídeo aqui do programa... Tá bom seu Marival... Tá certo... Aí se você começar a falar isso... Vai ficar mais difícil de arrumar... Essa menina aqui... Que está falando aí... Que falou com você no instante... Já vamos virar ela da linha né... É... Não quero não... Aquele negócio falhando aí... O Diego Ferreira... A Madame Goreta... Está lá ligadona no programa... A Maria Cícero Leandro... O Alex Simão... O Alex Sandro... O José Silva... O JP Diversões... Meu querido Tomás... O Tomás... A Nayane... Quem? João... O que é o João Pulão? A ideia é quente do JP Diversões... O João Pulão... Um abraço... Também o Fábio Oliveira... A Denilson Salustiano... Muito triste... Nesse momento... Só Jesus... Para comportar os seminários... É isso aí... A Denilson... A gente... Felizmente... Vivendo esse negócio aí... O Valnicelio Rodrigues... Está lá... Eli Rodrigues... O Valnicelio está dizendo... Só Deus... Só Deus... Para entrar na cabeça das pessoas... E tocar nos corações... A Valdenice Barbosa... Valnicelio está dizendo... Parabéns pelo seu programa... Também o José Marcos... O Marivaldo... Cadê a Goreta... Para ler os signos... Está vendo aí Goreta... O pessoal está apelando... Para a Goreta vir... A Goreta está... Está de recesso... Está botando no escritório dela... Para ler signos... Não é assim... Um abraço... Para a minha querida Goreta... A Madame Goreta está fazendo muita falta mesmo... A Marta Lúcia... Também... Acompanhando o nosso programa... E eu quero abraçar a Vanessa... É os aniversariantes... Não é não, Ju? É os aniversariantes... Que está de idade nova hoje... Parabéns aí para... Vanessa Kelly Lopes... Ela é que é a esposa do Tício... Tem música para o aniversariante? Meus parabéns... Bota a música aí para tocar... Parabéns para você... Parabéns... Meus parabéns... Feliz aniversário... Alô Vanessa... Vanessa Kelly... Ela é a esposa do Tício... Está de idade nova... E a nossa produção... Eu e o último produção... Desejamos a você, Vanessa... Tudo de bom... E os seus sonhos... Que possam ser todos realizados... Parabéns... Para a sua família... Eu quero também abraçar... Esse cara que é muito especial... Meu querido... Adalberto Gustódio... Jornalista dos bancos... Estado de Alagoas... Adalberto... Está lá em Brasília... Adalberto... E os... Parabéns para você... É um bom... Desenvolvimento... Na sua... Jornada... Efeita aí... Aqui no Federal... O... Meu querido... Adalberto... Fazendo assessoria... Parlamentar... Lá na capital... Capital federal... Do meu país... E... Estadunidade Nova... Abraçar os familiares... Do meu querido... Adalberto Gustódio... Jornalista... Alagoa... A Maria Rodrigues... De Mix Variedades... Também... É esposa do Manuel... Alô, Manuel... Alô, Dona Maria... Dona Maria... Muito obrigado... Pela sua audiência... E eu quero desejar... Toda felicidade do mundo... Para você... No seu dia... Feliz aniversário... No Agreste News... Em quatro horas... Vamos falar da festa... Olha... Eu quero... Convidar todos vocês... Para... Dia 10... De agosto... Não... Essa aí... Não... É... Dia 10 de agosto... Tem a Serestra dos Pais... E vai ser no quintal da vovó... Em Cana Ficha do Cipriano... Olha... O crime é esse... É você quem vai descobrir... É você quem vai descobrir... Se é pra... Tá vendo aí... É boa essa música aí... Ó... Essa música é boa demais... É uma boa minha roupa... É uma boa... É uma boa... Essa boa... É uma boa... Essa boa... É uma boa... É uma boa... Eu vou parar... Dia 10 de agosto... Tem Serestra dos Pais... Do quintal da vovó... Em Cana Ficha do Cipriano... Vai ter... A realização de Zé Roberto Produções... E eu quero mandar um abraço... Pra todos de Cana Ficha do Cipriano... Especialmente... Pra o Zé Roberto... Pra o... O Iago... Também pra o... Filho do... O Adilson... É Adilson Farias... Meu querido Jânio... Lá do posto... Nossa Senhora da Conceição... O Alã da Cana Ficha... A todas as famílias de Cana Ficha... Todos... Recebam o nosso abraço... E convidados aí... Pra essa grande festa... E a outra grande festa... Vai ser... Dias... 9 e 10... Essa aí vai ser... Vem aí... O... Sétimo... Festival de Inverno... De Mar Vermelho... Bota essa música pra cá... Fernanda... Aí você está no Tiro Piquínico Avadão... Que vai estar no dia... Qual o dia... Biquínico Avadão... Dia 9... Dia 9 lá em... Mar Vermelho... E no dia 10... Tem Michel Pelot... Então... Dia 9... Dia 9... Biquínico Avadão... Dia 10... Michel Pelot... No Sétimo... No Festival de Inverno... É só Michel... É... Ué... Ué... Se eu te pego... Ai... Ai... Se eu te pego... Delícia... Delícia... 9 e 10... De agosto... Está chegando... O... A sétima edição... Do Festival de Inverno... Da minha querida... Mar Vermelho... As principais atrações... Biquínico Avadão... Michel Pelot... Mas vai ter bandas locais... Bandas regionais... Tudo para fazer essa festa bonita... Para você... Do meu querido Brasil... Todo mundo convidado... Para participar... É... Dessa festa... Na Suíça... A... Alagoana... É... Da nossa Suíça lá... Que é Mar Vermelho... Olha... Participa... Do... Curso gratuito... Na área da dependência química... Que acontece... 16, 17 e 18 de agosto... Em Arapiraca... Com o tema... Como tratar o dependente químico... Pessoas com morbidades... A entrada... É... 4 quilos de alimentos não perecíveis... Que será destinado... A... Destinado... As instituições... E a famílias carentes... Todo mundo convidado... Para participar... Desse grande evento social... E vem aí... A terceira trilha... Lagoa das Piabas... Em memória... Do menino... Luiz... Essa festa vai ser no dia 25 de agosto... Camisa 40 reais... Com direito... A café da manhã... Almoço e lanche... No percurso... O patrocínio... Da... Talita Calçados... Talita Calçados... A loja Pequempe... De Giraldo Conciano... Patrocinando também... O programa... A Grest News... Comercial União... Delta Max... Secal... Cipel... Rimopel... E Cantos Modas... Também... Giral Motors... A cabeleireira... Ana Cristina... RW Locações... JT Diversões... E no D... Narana... O provedor também patrocina o nosso programa... PJ Graf... Gilvantec... E Arafrute... A melhor... Poupa de fruta... Olha... Compartilha o programa Grest News... Esse programa de hoje... Que amanhã... Estaremos... É... Sorteando para você... Uma deliciosa pizza... Presente... Do meu querido... João Paulo... Da JP... Moto Peças... Que fica na Rua do Sol... Tem o telefone... 9... 9608... 53... 12... Gente... Está chegando... Vamos embora... O programa... Já acabou o clima... Eu quero já agradecer... Sim... Amanhã... A professora está informando... Que amanhã tem a sexta agosto... Obrigado... Amanhã tem a sexta agosto... Todo mundo convidado... O programa está sendo transmitido... Pela... Rádio Cidade FM... É 99.5... Não é isso? Você sintoniza... 99.5... Quem não quiser... Ver... A vontade da internet... Porque você fica vendo a gente... Fica vendo os pastores... Os cantores... Que vão estar aqui... Mas às vezes lá no interior... Tem algum lugar... Ou outro... Que o camarada não tem... O computador... Ele não tem o... O celular... Principalmente as pessoas... É... Da minha idade... Na juventude... Eu não tenho celular... Mas eu mesmo... É uma lanterninha... O meu lanterninha... Não faz nem... Nem selfie... Eu não sei porquê... Tenho que ir lá para o rapaz... Ver o que é... O meu lanterninha... Não está fazendo celular... Você sabe atualizar o... 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 Também... Está desatualizado... Está desatualizado... Eu preciso de uma pessoa... Para atualizar... O meu oculto... É... O que... Você está tendo um podão... O teu oculto? A minha rede social... É o oculto... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Ele não está fazendo selfie... Não está fazendo selfie... Isso... Tá... O... Seu sargento Nanã... Eu quero agradecer a sua presença... Por acaso o senhor entrou aqui... Mas foi bom... Que o senhor participou do nosso programa... E quando o senhor vier até um dinheirinho... E sacar o dinheirinho... O senhor vem para cá... Fernanda também gostou muito do senhor... A nossa produção... Exatamente... Pois está certo meus filhos... Se ela gostou... Eu também gostei... Aí eu vou esperar... Na próxima vez que eu retirar meu dinheirinho... Aí se ela quiser... Eu carrego ela... Não vai não... Eu não vai não... Está solteira... Está solteira... Viu... Seu sargento... Mas eu... Agradeço... Sabe... Eu agradeço... Eu chegar aqui... Fui bem recebido... Sabe... Fui bem recebido... Me deram ainda uns tapas aí... Ou ainda me deram uns tapas aí... Está vendo? Sim... Eu cheguei perto de Fernanda... Ela me deram... Ela é assim... Aí fica aglomando... Está seis anos... Você chega perto de homem... E ela... Ela é muito perto da sua idade... Viu... Seu... E eu não quero... Não quero não... Olha o cabelo dela... O menino que usa... Bebe... Que usa bob ainda... Esse negócio aí... Trançado... É complicado... Né... Seu Marivardo... Passar a mão... Negócio dado... Menino... Não diga nada não... Mas muito obrigado... E uma boa noite... Viu... Seu Marivardo... Seu sargento... Muito obrigado... Quando quiser apareça... Vai no próximo dia mais... Tá bom... Deixa a atenção... Viu... Olha... Notícia forte chegando no programa... Polícia prende suspeito de matar o vendedor de quebra-queixo... Em Pires... O acusado de matar o vendedor de quebra-queixo... No dia 16 de julho deste ano... Foi preso... Foi preso na tarde desta quinta-feira... Na tarde de hoje... Ele foi achado em uma agência bancária... Olha a história do banco... No município de Piranhas... No sertão Alagoano... Esse homem identificado como Diego... É acusado de assassinar o José Ferreira da Silva... Dentro de casa... No mesmo município... Diego foi preso por uma equipe da Polícia Civil... Coordenada pelo... Delegado Dr. Daniel Maier... E não houve reação à prisão... Contra ele... Contra ele... Existe um mandado de prisão expedido... Pela comarca local... Segundo... Que foi apurado... Pela Polícia Civil... Diego e outro jovem... Foram os responsáveis... Pela morte do idoso... O delegado Daniel Maier... Informou... Ao NN1... Que a prisão foi realizada... Após um trabalho de inteligência... E que agora... A Polícia busca localizar em... O segundo indivíduo... O preso foi conduzido... A Delegacia Distrital de Piranhas... Onde prestou depoimento... E ficará à disposição da Justiça Alagoana... É isso aí gente... Errou... Tem que pagar... Parabéns aí para a equipe do Dr. Maier... Parabéns para a equipe da Polícia Civil... Do Sertão Alagoano... O cara... Mata... Matou o rapaz... Que venha a quebrar queixo... E da cara de pó... Ainda estava lá na mesma cidade... Então... Parabéns para a Polícia do meu Estado... Que tirou esse assassino aí... De circulação... E agora a Polícia está na cora do outro... A Polícia do encalço do outro... Que comenta-se lá na cidade... Que foram dois... Que executaram... Esse vendedor... De quebra-queixo... E aí... Não vou me esquecer... Essa mesma Polícia... Desse mesmo Estado... Está no encalço... Daquele que tirou a vida dos senhores... Setenta e dois anos... Lá na minha querida... Onde estava a flor... Não demora não... Logo logo... Isso vai ser logo... É questão de tempo... Logo logo... Aquele lá... Vai estar respondendo... Atrás das grades... Já vi rumores... Já ouvi rumores... Parece que ele andou... Conversando com familiares... Tem hora que ele está pensando... Em se entregar... Olha... O certo é você se entregar logo... E pagar a merda que tu fez... Que foi ter a vida... Daquele cidadão... E a vida... Daquela mulher lá em São Paulo... E pagar pelas tuas presepadas... Então... Gente... Estamos indo embora... A notícia do... O Vladimir... Que nos deixou... Está chegando com a notícia... Que foi... Tomou veneno... Veneno de feijão... De feijão... Está com menos de 15 dias... Lá em Campo Grande... Teve um episódio desse... O senhor com... Mais de 70 anos de idade... É... Lá... Em Campo Grande... Tomou aqueles comprimidos... Coloca o feijão... A informação que está chegando aqui... É que também... O tal do veneno do feijão... Gente... Estão bom viver... Eu sei que você tem problema... Mas eu também tenho... Hoje eu estava daquele jeito... Mas... Deus acima de tudo... Porque Deus tem uma solução para o seu problema... Tem para o meu... Tem para a Fernanda... Tem para o Sargento... Tem para... Tem para... Para todos nós... Deus tem solução... Aguenta um pouquinho mais... Acredita em Deus... Que a solução vai chegar... Não é? De repente... A gente acha que... Nosso fardo está pesado... E não aguenta chegar amanhã... Mas Deus está dizendo... Calma... Eu sei a hora certa... E tua hora vai chegar... Quem está triste hoje... Pode saber que amanhã pode estar... Sorrindo... Quem se decepcionou hoje... Amanhã pode chegar... A vitória... Pode chegar... As conquistas... Não é? Não existe derrotado... Agora... Você tem que acreditar em Deus... No Deus maravilhoso... Que a gente tem... Então... Para os familiares... Vem de mim... Vai que as nossas condolências... Nossos sentimentos... E eu peço aqui... Mais uma vez... Como a gente faz isso... Sempre que estamos falando... Nessa questão de suicídio... Semana passada... Perdemos um amigo... Agora perdemos esse outro... Gente... Não vai lá perto... O bom é viver... E a vida... É o maior presente que Deus lhe deu... É a maldade... Deus lhe deu... É a sua vida... Tenham todos uma boa noite... Amanhã a gente volta a se encontrar... Aqui nesse mesmo canal... Amanhã a sexta é gosto... Vamos estar trazendo a palavra de Deus... Trazendo também... Muitos louvores... Alguém nos vendo ainda... Dona Ju? Finalzinho do programa... Agradecer a sua audiência... E dizer que você continue compartilhando... Compartilhe o programa... A partir de agora... Que amanhã vale uma pizza... Final de semana com pizza... É isso... Vai ser muito bom... Quem está nos vendo aqui... Já no finalzinho... É... Robson... Robson Tavares dos Santos... A minha querida Flor Morena... Para que eu mando um abraço para ela... E para o esposo dela... Meu querido Juan Freitas... Também... Está acompanhando... Sandy Dantas... Alô Sandy... A Vera Duarte... A Laísia Santos... A Deis de Mitael... Marivaldo... É... Quando... Quando a minha caneca... Olha... Olha... Ô minha querida... A sua caneca... Está aqui no estudo... Se você vir agora... Você já recebe... Daqui a 20 minutos... Eu não vou estar aqui... Amanhã... Está exatamente em nosso escritório... Então dá um pulinho lá... E você pode receber... A Claudete Maria... O Edivaldo... A Jéssica Dugado... Ô Jéssica... Agora que a Jéssica veio... Jéssica... Minha linda... Chamamos... Soteamos... Ela ganhou uma caneca... Mas não estava online... E... Perdeu... Mas Jéssica... Continua... Agora fica ligada... Amanhã inclusive... Tem uma pizza... Né... Compartilha aí... Viu Jéssica... A Simone... A Luana Cabral... O Rodrigo Pereira... A polícia tem trabalho mesmo... Falando sobre aquele negócio lá do sertão... A Deis de Mitael... O Gomes Freitas... Frank Maicon... Vamos lá na SMTT... Também... Aqui... A Fomorena está dizendo... Boa noite... Meu amigo Marivaldo... Vamos dar um abraço... Para os familiares da... Fomorena... Que é aqui na Serrinha... Que é a região ali da Serrinha... Também... A Jéssica Dugado... Boa noite Marivaldo... Convide todos... Para um bingo beneficente... Que será realizado sábado... No assentamento... Primeiro de maio... Aqui em geral... Do nosso amigo Rafa... É do Rafa Vaqueiro... Pronto... Está convidado Jéssica... Amanhã manda esse alô... Manda de novo esse toque... Para a gente falar... É verdade... Deus é a nossa... Senhora Imaculada Conceição... E nossa Aparecida... Esteja em nossos pensamentos... É o que a Fomorena... Está dizendo aqui... O Frank Maicon... Está dizendo... Marivaldo... Boa noite... Mas é uma triste notícia... Perdemos o amigo... Irmão Viralense... Nessa situação... Exatamente rapaz... A Marta Lúcia... A Andréa Santos... Gutenberg e Ponciano... Teve outra tentativa de homicídio... Hoje... De manhã... Pessoal da produção... Vamos apurar esse negócio aí... Viu Gutenberg... Obrigado pela informação... Robson Tavares... A... Robson Tavares... Opa... É nóis... A Fomorena... Obrigado... Meu amigo Marivaldo... É... O Raio Martins... Boa noite Marivaldo... Rapaz... Levaram a cachorrinha... Para longe... A cachorrinha não apareceu ainda... Gente... A criança está lá... Precisando dessa cachorrinha... Renato Pituba... O Clodoaldo... Filho... O meu querido Clodoaldo... Um abraço... Clodoaldo... E o Gutenberg... Está dizendo... Marivaldo... Você poderia ver... As notificações diárias... No hospital... Para falar no Agreste News... Ó cara... É uma boa pauta... Tá bom... Vamos começar... Não é... Falar aqui com a produção... E começar... Já a colocar isso... Para a gente aqui... E a... Fomorena... Obrigado... Meu amigo Marivaldo... Gente... É final de programa... Não é final de amizade... Amanhã... Se Deus quiser... Estaremos aqui... A partir das sete e meia da noite... Se amanhã... Eu não estiver aqui... Eu fui estar com Deus... Mas se aqui eu voltar... É porque Deus está comigo... Trabalhou com a gente... A Fernanda Pinheiro... E Dona Ju... Com a participação do veículo... Que entrou aqui por acaso... Meu querido... Sargento... Não é... Essa equipe... Que é liderada... Por Marivaldo... Vitor Leite... O Marivaldo... Vitor... Tchau... Alagoas... Tchau... Noiteiro do Brasil... A Crest News... O seu canal de notícia... Entrevista... Cultura... E entretenimento... Apresentação... Marivaldo... Vitor...